E aí, salve, salve, galerinha! A gente está aqui prontinho para a gente atravessar essa fronteira e voltar para Florença. Se eu não me engano, essa missão a gente vai lá no estúdio do Leonardo para poder decifrar as páginas do CODES. Então vamos lá! Vamos lá decifrar as páginas do CODES. Vamos lá decifrar as páginas do CODES. Tem um telhado lá para poder pegar aquele glifo. Ah, ele já está na cara do estúdio, que prático. Ezio, você ainda está vivo? Olhe esse lugar. Os últimos dois anos foram amizados para você. Mas você não é o mesmo, não é? Eu esperava que você possa me ajudar com algo. Qualquer coisa para você, meu amigo. Você encontrou outro! Que emocionante! Hum... Esse é difícil de romper. Certo no seu uso de línguas antigos. Talvez se eu... Oh! Parece que é um manual de coisas. Beleza! 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 O que é isso? Não é tanto um desenho, só uma série de desenhos. Hum... O que fazer de tudo isso? Claro! E por que não? Que ideia inspirada! Poder você fazer para mim enquanto eu experimento o que está em aquele fragmento manual? Pegue. Eu vou ter minha assistente montar alguns dummies para você praticar com. Ei! Vincenzo! Vamos lá! Praticar técnicas! Agora vai ficar legal! Vai ficar muito divertido! Tem todas as situações para realizar assassinatos. Vamos começar por esse pobre coitado. Vamos subir ali em cima para fazer um assassinato aéreo. E agora vamos lá no da sacada. Não, Ezio. Viaja não, mano. Para fazer um assassinato de Beral. O meu favorito, com certeza. Nem precisa bater, né filho? Você já está aí. Eu fiz isso. Vem rápido. Vem rápido. Vem. Vem. Tê. Vem. Vem. Não há de que. Vem. Vem. Não posso atender publicamente. Vem. 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 Você sabe onde um fox pode errar? Talvez, perto do mercado, onde os fios morrem. Tenha atenção, amigo. Desenvolvindo no final. A primeira vez que os ericski foi muito engraçado, porque eu cheguei no final e não tinha... pegou todos os códices, aí eu tive que ficar procurando. Foi muito interessante. Você não vai comprar preços mais que nós! Você não vai comprar! Os cidadãos de Pisa têm sido mostrado uma demonstração de nós novamente. Ei, o que os diabos têm? Não tem que ajudar você a dizer! Ah, relaxa aí galera, não estou fazendo nada. Hum... Não o vejo. Não o vejo mesmo. Então vamos para um lugar alto. Ei, não me faça parar. Ah, tem uma pena ali. Já vou aproveitar para pegar. Ué! Não entendi porque que ele caiu. Mas pelo jeito ele deve estar aqui no meio do mercado, certo? Achei! Venite! Relaxa! Porra que o cara roubou sua carteira! O que? Minha peça! Minha dinheiro! Minha dinheiro! Eu não tenho seu dinheiro! Volte aqui! Foi fácil. Meio que eu não tenho interesse em curtir você. Então me dê meu dinheiro e vou chamar isso até mesmo. Não tão rápido. O que você quer? Quem você é? Me chamam muitas coisas. Filho? Talagote. Thief. Mas você pode chamar-me La Volpe. At seu serviço, Sr. Ezio. Como você conhece meu nome? É meu negócio de saber tudo em esta cidade. Não é isso por que você está aqui? Sim, eu preciso encontrar alguém. Eu preciso saber onde ele vai até mesmo ele. Quem? Francesco de Pazzi. Tem um dia na rua de um caravan que já chegou de Roma. Uma reunião secreta no sol de noite. Amanhã você pode aprender algo de onde a Francesco está lá. Você sabe onde ele vai ser levado? Não é certo. Deixe-me saber quando você está pronto e vamos lá. Ah, sim. Aqui é seu dinheiro. Não era muita coisa, mas... Agora é? Caça-raposa. Ok. Quanto tempo estou dando de vídeo? Oito minutos, então vamos fazer essa missão também. Oito minutos, então vamos fazer essa missão também. Claro que eu vou assim. Você acha que você pode continuar? Esse é um problema. Boa giornata. O que você está fazendo lá? Eu disse para continuar com ele! O que você está fazendo? Ai! Só falta eu não conseguir Pelo jeito, não Apertau pouco Ui, consegui Ainda respira? Aqui estamos Francesco Di Pazzi está se encontrando as pessoas dentro da igreja Como eu se juntar com elas? Há catacombs que correm dentro da cidade Eles vão te levar a um lugar onde você pode descer na reunião Aperta essa corda de pedaço Aperta e a deslizem Obrigado por toda a sua ajuda, Bope Uma fortuna Ok Então é isso Eu sei que esse vídeo vai ficar enorme se eu pegar essa catacomba agora Então vamos deixar esse vídeo apenas com Apenas com esse tempo mesmo, certo? Então agradeço a todo mundo que me acompanha até aqui Conto com o like de vocês Os não inscritos, por favor, se inscrevam E assinem o sino das notificações Para vocês ficarem por dentro dos próximos conteúdos, certo? O próximo vídeo vai ser aquela catacomba, tá certo? Então Aguardo vocês no próximo vídeo Então Até mais, galerinha Tchau Tchau